O que é o Hickson? E você me contou que você foi sparring dele, treinava com ele quando ele vinha para o Brasil. Vocês tinham peso parecido, mais ou menos, a mesma graduação. Conta um pouco dessas histórias com o Rochson. Um grande amigo meu, parceiro de treino, o Cristiano Marcelo, era muito amigo do Rochson e morava com o Hickson e com o Rochson nessa época, mais ou menos nessa época. Quando eles planejaram do Rochson ir para o Brasil para treinar para o Mundial, o Cristiano, que é um character, é um cara, como é que a gente vai dizer, como é que a gente diz, energético, ele já, o Rochson, você tem que ganhar do Batatinha. O peso galo melhor que tem lá é o Batatinha, você tem que ganhar dele, tem que treinar bem. O Rochson, filho do homem, chegou no Brasil babando sangue para treinar comigo. E eu, cara, eu era faixa roxa, o Rochson azul, juvenil, eu era roxa. E, cara, foi muito interessante porque a gente sempre treina duro, só que quando a gente fazia parcial, Sandro, uma coisa que eu nunca esqueci na vida, eu era mais graduado, eu era mais velho. Quando a gente fazia parcial, por exemplo, três minutos um montado no outro, ele era muito superior a mim, mesmo que eu ganhasse no treino completo, você entendeu? Por exemplo, pegada de costas, pega as minhas costas e eu pegava a dele. Se eu pegasse a dele, escaparia mais do que eu finalizava a ele. E quando invertia, eu me defendendo ele pegando, ele me finalizava mais do que eu saía. Então, eu já fiquei curioso, falei, caramba, que coisa interessante isso. Eu era muito novo, mas ficou bem claro pra mim, o básico dele é diferente, entendeu? Naquela época, eu não esqueço disso. Porque eu falei, caramba, cara, o que esse garoto aqui, juvenil, faixa azul, tá fazendo, tem preta que já não faz comigo, marrom que já não faz comigo roxa. E ele azul tá fazendo. Eu lembro muito bem que o treino parcial, por exemplo, atravessado, quem tá no 100 quilos, tem que montar, ou botar o joelho na barriga, ou pegar as costas, e o outro tem que escapar. Meu amigo, ele escapava muito mais do que eu segurava, e quando ele tava em cima, ou embaixo, ele montava, ou finalizava, ele sempre progredia muito mais do que eu. E eu já roxa, eu era faixa roxa em 95, então, eu tinha 19 anos, e ele era significantemente mais novo. Ele era juvenil, 16 anos, acredito, entendeu? Então, se eu não me engano, tá? Mas ele era bem mais novo, né? Um ranking abaixo, né? Ele era faixa azul. Eu, roxa, treinando no sanhaço com todo mundo o tempo todo. E o básico dele, na época, eu já falei, pô, é muito diferenciado. Então, vou te contar uma história curiosa, cara. A gente treinava, e tinha aquele, ele, pô, filho do samurai, né? Então, ele tinha aquele negócio, o Cristiano botava pilha na saudade, mas ele queria me ganhar, me ganhar, me ganhar, me ganhar, me ganhar. E um dia, eu lembro, a gente falou, pô, eu falei, Roxo, cara, eu sou teu irmão, cara. Teu pai é meu ídolo, é o mestre da academia. É o nosso ídolo. Eu tô aqui pra te ajudar a ser campeão. Aí mudou, você entendeu, Sam? Mudou, porque ele entendeu. Meu irmão, eu te respeito, eu sei qual é o teu legado. Eu sei o que você representa. Você é um Grace, você é filho do número um, e eu sou soldado dessa causa. Então, eu não sou teu inimigo, eu não tô aqui pra me competir contigo. A gente compete pra se melhorar. Mas não é uma coisa que eu quero te ganhar. Eu quero fazer o meu melhor pra eu melhorar e você também. Mas eu tô aqui pra fazer você campeão. E aí mudou, entendeu? O negócio ficou uma dinâmica completamente diferente. E eu acredito que isso, cara, é uma coisa assim que eu vou te... Eu tô abrindo meu coração pra você. Eu tenho no meu coração isso, que esse meu contato com o Roxo foi uma coisa que me ajudou a me reconectar com o Rickson muitos anos depois, entendeu? Um dos fatores. Um dos fatores.